Jornada da Autonomia, Democratizando a Comunicação, o podcast da EVECOM. Olá pessoal, esse é o Jornada da Autonomia, Democratizando a Comunicação. Eu sou Alexandra Santos e hoje venho neste episódio abrir meu coração com vocês. Mas antes de começar meu papo, queria reforçar que se vocês ainda não seguem a EVECOM nas redes sociais, que por favor, façam isso por nós, tá? A gente gera tanto conteúdo bacana lá durante a semana e a gente gostaria muito de dividir isso com vocês, tá bom? Então é evcom.br, arroba evcom.br, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. Estamos em todas as plataformas, sempre pensando no melhor conteúdo para ajudar você, o seu negócio, a sua empresa, a crescer e a aparecer bastante usando as coisas, as ferramentas certas de comunicação. Então, como eu disse para vocês, hoje eu vim abrir o coração. Por quê? Quando a gente começou o nosso podcast há um mês e pouco atrás, a gente traçou uma estratégia que consistia em gravar o podcast e gravar um vídeo durante a gravação do podcast para eu colocar no ar como se fosse um teaser do podcast em vídeo. Então, eu comentava sobre os temas e tal em vídeo e a nossa ideia, o nosso intuito era atrair as pessoas para o podcast. Qual não foi a minha surpresa em descobrir que as pessoas não entenderam o conceito? Elas achavam que o meu vídeo e o meu podcast eram duas coisas diferentes. Então, elas não entendiam muito bem por que é que meu vídeo tão curtinho não explicava tudo o que eu precisava explicar. E aí, ficava aquela confusão. Pô, eu ouço podcast, assisto vídeo, assisto vídeo e ouço podcast, o que eu faço? Acabou que muita gente não assistiu, não ouviu o podcast, ficou apenas no vídeo. E o vídeo, por si só, não faz muito sentido, porque ele é um teaser. E aí, ouvindo as pessoas falarem, a gente chegou à conclusão de que não tem necessidade de fazer vídeo. Porque se a gente está fazendo um vídeo e ele não está atingindo o nosso público, ele não está chegando ao nosso público do jeito que a gente imaginava, a gente está perdendo tempo. Porque gravar um vídeo e, mais do que gravar, editar um vídeo é muito trabalhoso, entendeu? Então, assim, o Pedro Cárdenas, que é nosso produtor de áudio e vídeo aqui, que é quem faz todas as edições dos nossos programas, ele dedicava um tempo ouvindo tudo o que eu falava no completo do podcast, para, em cima disso, escolher quais seriam os melhores trechos para contar uma história rapidinha. E ele perdia um tempão fazendo isso. Então, ele fez isso em cinco, seis vídeos e não teve o efeito que a gente esperava. Então, o que a gente fez? Parou. Então, desde o programa passado, que eu falo sobre hashtags, aliás, se vocês quiserem saber como usa a hashtag do jeito certo, corre nas nossas redes sociais e acessa o podcast passado, porque a gente comenta sobre isso. Então, o que eu fiz? Passei essa observação para a equipe e falei, gente, o que vocês acham? A gente continua, muda o esquema do vídeo, muda o jeito. E aí, a gente chegou à conclusão de que era melhor realmente parar de gravar e dedicar realmente o nosso tempo a gravar áudios interessantes para os nossos ouvintes. Então, gostaria de agradecer imensamente a quem deu a sua opinião. Eu não vou falar nome aqui, porque vai que eu esqueço alguém e a pessoa vai ficar chateada, mas quem me deu a opinião, eu agradeço muitíssimo. A gente faz aqui e se dedica a gravar os programas na melhor das intenções, tentando ajudá-los a melhorar a comunicação do seu negócio. Lembrando que se você tiver dúvidas em relação a isso, ou se você quiser mergulhar mais neste universo das dicas de redes sociais, das dicas de comunicação, basta procurar a gente que a gente tem um trabalho, um produto legal, super bacana e personalizado para o seu negócio, para te ajudar a direcionar o seu trabalho da melhor maneira possível. É o que a gente chama de jornada da autonomia, que é o nome do programa, que nada mais é do que horas de consultoria barra mentoria, para te orientar a direcionar o seu negócio para o caminho certo. Essas dicas que a gente dá aqui são compiladas de tudo o que a gente fala ao longo das nossas consultorias, mas é importante que vocês saibam que quando a gente faz uma consultoria, a gente pensa exatamente no público e no negócio do cliente. Essas dicas que a gente dá aqui são dicas gerais. Então, se você quiser e se você precisar da nossa ajuda, é só ligar para a gente, tá bom? Mandar um e-mail, mandar um direct. O e-mail é alexandracomx.com.br Meu celular barra WhatsApp é 011-982-99-0945 ou você pode mandar direct em qualquer uma das redes sociais que a gente está sempre antenado, tá bom? E por hoje é só. Sigo aqui tentando ajudar vocês a fazer uma comunicação muito mais legal, leve, simples, descomplicada e democrática. Até o próximo.